O Programa Mulher e Minim, de sua marca desenvolvida, dentro da população do Grupo Mulher e do Militar, torna-se de sua importância para os adolescentes. E essa é a banda de música dos Mulher e do Militar e Caicó. Mulher e Minim, que trabalham com atividades de conhecimentos gerais, atividades ambientais, oficina de cultura escrita, atividade física, atividades únicas, palestras, ações comunitárias, desenhamentos, festeiros e atas comemorativas, escapou a cultura, atendimentos, turismo pedagógico, aulas de campo. O desfile. Chão da Avenida Um Brazão, conduzido por Júlia Graciele, Capitão Mirim Átila, Fornas Bandeiras e Guarda Bandeiras, Afonfarra. Elete Carlos, Mulher e Minim, Uniforme Escolar. Mulher e Minim Júnior, Uniforme Escolar. Os Brasil, Escolar. Mulher e Minim Júnior, Amém. Olha a chuva. Olha a chuva.